Em 2021, o governo federal concluiu obras de saneamento em comunidades indígenas e levou mais de 12 milhões de atendimentos às aldeias. E os indígenas brasileiros deram exemplo de adesão à vacinação. Mais de 90% da população indígena com mais de 18 anos que vive em aldeias recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. E 84% está com umas duas doses em dia. Na área da saúde, foram mais de 12 milhões de atendimentos nas cerca de 6 mil aldeias existentes no país. Um ano promissor, um ano importante, onde nós tivemos um investimento recorde, o maior da história. Desde a criação da CESAI em 2010, ultrapassando mais de R$ 1,5 bilhão para atender essa população. Este ano, também foram concluídos sistemas de abastecimento em 25 aldeias para levar acesso à água potável aos indígenas. E entregues 14 projetos de reforma ou ampliação de estruturas existentes. Atualmente, 76 obras estão em andamento. Atenção especial também para o campo profissional, com a implementação do programa Jovens Indígenas. O projeto ofertou vagas de trabalho para que indígenas atuassem como enfermeiros e técnicos de enfermagem. Dos quase 20 mil profissionais que nós temos, sendo 15 mil dedicados aos serviços de saúde, 52% da nossa força de trabalho são de indígenas. Ou seja, nós temos indígenas cuidando de indígenas. Um avanço importante que dá autonomia e dá o protagonismo do atendimento à saúde para os nossos irmãos indígenas.